Agora eu quero trazer uma outra questão e eu acho que vocês vão propor pra nós aqui um debate bem interessante. Já se ajeite aí na sua cadeira, porque eu quero falar de economia. Vamos um pouquinho aqui pro nosso telão pra gente trazer até uma série histórica sobre o PIB brasileiro que registrou uma alta de 0,9% no segundo trimestre de 2023 em relação ao primeiro trimestre. Esses dados foram divulgados hoje pelo IBGE e as projeções do mercado financeiro indicavam que o país cresceria 0,3% nesse período em relação ao primeiro trimestre, mas foi registrado 0,9%. E aqui a gente tem um histórico do PIB aí nos anos anteriores. No terceiro trimestre lá de 1996, 3,5% sobre o comando de FHC. Se a gente olhar pro primeiro trimestre de 2002, 2,5% já sob o comando de Lula. Aí no segundo trimestre de 2008, queda de 3,7%. Queda também vista em 2015, no segundo trimestre de Dilma Rousseff, 2,3%. Aí, lá no terceiro trimestre de 2020, ano de pandemia, a gente viu isso aqui, 7,9% sob o comando de Jair Bolsonaro. Primeiro trimestre de Lula em 2023, 1,8%. E agora o dado atual, 0,9%. Tanto aqui, quanto neste dado do segundo trimestre, o número ficou acima do que esperava o mercado. Vamos caminhar pra cá, então, pra gente colocar esse assunto sob debate? O que que tá acontecendo com o mercado em Alangani? Olha, o que eu vejo... Rapidamente, Gani, 5,27%, o pessoal da rádio vai pra um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. É assim, na hora que precisa chamar o break, o pessoal já canta aqui, eu preciso parar na hora. Desculpa, gente, nas outras plataformas seguimos. Fala, Gani, porque eu tô esperando também a reação do Piperno ali. Eu vou expressar, eu vou emprestar aqui uma expressão que usa o segredo, que eu gosto bastante, que a gente tem que olhar o filme. E tem uma série de reformas que foram feitas do lado microeconômico e que vai beneficiar toda a sociedade brasileira e o governo atual vai capitalizar, por exemplo, independência do Banco Central, por exemplo, reforma da Previdência, por exemplo, ajuste fiscal, reforma trabalhista... O Piperno, o Gani tá tentando tirar um protagonismo que também seria do governo federal em relação ao PIB? Bom, só pra ele continuar, assim como existe centro expandido, parece que existe governo Bolsonaro expandido. Gani? Tem, mas o fato é que houve uma série de reformas e que o governo capitaliza, assim como eles capitalizaram no primeiro mandato do governo Lula. O Fernando Henrique arrumou toda a casa, fez uma gestão muito boa do ponto de vista econômico que o governo Lula capitalizou, capitaliza novamente, inclusive, com a redução da inflação que aumenta o consumo. Houve aumento do consumo das famílias proporcionado pela redução inflacionária. A quem se deve a redução da inflação? Ao Banco Central. O Banco Central estaria fazendo esse trabalho bem feito, que tem feito neste momento, se não tivesse a sua independência garantida em 2020, Piperno? Não, porque o governo já teria colocado as suas pressões populistas em prática. Já que você foi questionado, passo a palavra pra você, Piperno. Bom, vamos lá. O mercado previa 0,3% de crescimento e veio 0,9%. Exatamente. Ontem, eu li uma série de previsões sobre isso, inclusive uma do InfoMoney, comentei no Twitter, depois está lá um monte de tweets sobre isso. Tinha gente prevendo de 0,2% a 1,1%. Vejam só a discrepância. É óbvio que os abutres de mercado, os faria-leimers, o consenso do Itaim, vai ter essa visão catastrofista, principalmente, porque é um governo em relação ao qual eles fazem oposição. Uma visão bem parecida com a do Gani? Não, o Gani é uma análise técnica, que o discordo é diferente. O Gani não tem más intenções. Agora, este que vos fala, Samala que vos fala, mas desde há muito tempo eu falo, primeira coisa, se você acredita nessas previsões, você é um perfeito idiota. Segunda coisa, estou falando há muito tempo que a curva de crescimento, inclusive de vários desses setores que o Alan apontou, apontam para um PIB de 3% e por quê? Aliás, hoje o Goldman Sachs já revisou a previsão para 3,25%. O governo já fala em 3%. Acho que vai dar 3,5%, talvez um pouco mais. Há quatro fatores que vão contribuir para isso. Primeiro, desemprego em queda. Segundo, massa salarial em alta. Terceiro, importante, uma tendência de queda de juros a partir do primeiro corte da Selic. Quarto, o desenrola, que afinal de contas vai levar mais gente a consumir. Então, isso, ao contrário do que o mercado diz, vai fazer com que o segundo semestre não seja tão ruim como aquele que eles estão prevendo. Na comparação com os dois últimos trimestres do ano passado, vejam, um cresceu 0,4% e no outro foi 0,1%, índices revisados recentemente. Então, há uma tendência para que no segundo semestre, embora ocorra uma desaceleração, os números não fiquem abaixo disso. O que vai fazer com que o crescimento médio fique pelo menos em torno de 3,5% e levando o Brasil a crescer mais do que a média mundial em 2023. Vamos ver o que disse o ministro Haddad sobre esse tema? Acompanhe. A gente fica feliz que as projeções do início do ano, feitas pelo Ministério da Fazenda, que era um crescimento superior a 2%, já no começo do ano, estão sendo superadas e o crescimento do PIB este ano deve atingir a marca de 3%. Eu quero lembrar que nessa mesma época, as projeções médias do mercado eram de um crescimento inferior a 1%. Olá, Segre. O ministro Fernando Haddad dando uma espinhada também no mercado, a exemplo do que fez o Fábio Piperno agora, e acreditando num crescimento esse ano de 3% no PIB. E você, o que acredita? O ministro deve escutar o Piperno. Então ele puxa a conversa do Piperno, que foi muito criteriosa, como para tentar mostrar que está melhor do que ele. Mas somente como respeito para aqueles que estudamos economia, tem uma matéria que se chama econometria, uma das piores de todas, muito complexa, que desenvolve modelos econométricos a partir dos quais se formam essas projeções. Não é que alguém fale aí, A, B, C, deixa eu ver, B. E aí suma todas as B e te dá que vai crescer 1, 2 ou 3%. Então não é uma questão aleatória. São modelos. Em função do que cada um coloca, e aí você tem que entrar no mérito da análise fina, é que dá 1, 0, 2, a outro 1 e pronto. Mas uma questão é interessante, me parece, e vou defender inclusive aqueles que não estão de acordo, muitas vezes, com a análise que a gente faz da direita. Evandro, se você permitir e a produção colocar de novo o gráfico... Claro, vamos colocar aqui. Vamos caminhar para cá. Não é viável essa comparação. Não é viável. Vou jogar na tela cheia também. Com tudo respeito, é uma comparação que sugere uma tendenciosidade. Por que, Cegreia? Porque está comparando terceiro trimestre, um trimestre, dois, segundo trimestre, com terceiro trimestre, com primeiro trimestre. Você não pode avaliar trimestres separados para mostrar diferentes. Eu concordo mil por cento com você. É, teria que ser todos os segundos, todos os primeiros. E não somente isso, avaliar também o que motivou. Por exemplo, não adianta colocar o primeiro trimestre de um governo com o primeiro trimestre do ano passado, de um governo que já está há dois anos. Porque aí se enquadra o que a Alan menciona. Não é a mesma coisa puxar a herência de um governo com modificações que foram feitas pelo governo anterior que o desenvolvimento de um governo que já se mantém dois ou três anos pela frente. Fala, Gani. Em relação às previsões, os erros do mercado, veja que em 2022 o mercado também errou e colocava que ia ser um crescimento, lembra, Piper? Lembra, errou feio. 0,15%. Teve até uma grande instituição financeira que falou que ia cair. O próprio ministro Paulo Guedes sempre usava a frase, eles vão errar de novo. E erraram. Então veja, erraram com o Bolsonaro. Então não me parece que o mercado seja a favor do Bolsonaro e contrário ao Lula e torcedor, porque errou lá atrás em 2022. E grande parte do mercado financeiro, grande parte não, mas uma parte expressiva aí do mercado financeiro fez o L, apoiou o presidente Lula. Alguns já desembarcaram, já se decepcionaram, mas teve uma parte aí que gestores de fundos, badalados e tal, que eram pró-Lula. Você tem uma explicação também de por que a maioria dos investidores não considera nem organismos multilaterais, por exemplo, o FMI, que no começo do ano anterior projetavam 0,3% e terminou errando feio. E também o governo não considera o governo. E consideram as consultoras privadas. E todas as consultoras privadas têm uma metodologia que se denomina a parte conservadora da análise. Por que essa parte conservadora? Porque alguém está pagando por essa informação. E se eu, como consultor, indico aos meus consultados, fique tranquilo, o governo vai crescer, o país vai crescer 5%, depois cresce 2%. É uma má notícia que eu vou ter que justificar. Se eu coloco que vai crescer 2% e cresce 3%, as projeções foram feitas em função do crescimento que resultou ser maior que o que eu projetei. Então, por uma questão de conservadurismo, as consultoras sempre tendem a ir para baixo, no lugar de para cima. Só uma coisa em relação ao Banco Central. O Banco Central, ele se baseia, por exemplo, nessas projeções do mercado, exatamente para projetar esse filme que vocês sempre citam. Então, vejam, o Banco Central do Brasil, ele se baseia em projeções ruins. Se ele se baseia em projeções ruins, ele vai chegar a conclusões ruins. Isso não é sofisma, isso é lógico. E eu quero até aproveitar para trazer aqui uma crítica que o presidente Lula fez, hoje mais uma vez, a Campos Neto, presidente do Banco Central. E ele fala o seguinte, nós temos que ter dinheiro para investir e dinheiro para ser investido a juros baratos. Por isso que o cidadão do Banco Central precisa saber que ele é presidente do Banco Central do Brasil, e não de um país que não seja o Brasil e que precisa abaixar os juros, Alangani. Então, eu acho que o presidente Lula ou age de má fé ou desconhece qual é o papel do presidente do Banco Central. Porque não é o presidente do Banco Central que determina na caneta a queda da taxa de juros. Ele depende de mais oito diretores. Diga-se de passagem, na última votação, quem deu o voto de Minerva para cair 0,50 pontos percentuais foi justamente o presidente do Banco Central. Porque quatro diretores votaram a favor de 0,25, quatro a favor de 0,50, e ele desempatou. E quem vem fazendo bom trabalho no controle da inflação é o Banco Central. Quem capitaliza é o governo federal, né, Piperno? Mas eles não dão o devido crédito ao Banco Central. Ele faz um trabalho ruim que atrapalhou a economia e baseado... Ih, nada, Piperno! Baseado, como eu falei, em projeções ruins. Não, Piperno, mas olha... Ele se baseia, por exemplo, nessa turma do Boletim Focus e tal. São projeções ruins, o que o induz a produzir informações... A inflação está relativamente sob controle, aumentando o consumo das famílias, permitindo uma queda da taxa de juros, enquanto o mundo desenvolvido está ainda aumentando a taxa de juros ou mantendo ela estável por um bom tempo, o Brasil começou a reduzir a taxa de juros. Isso tem um impacto positivo, mérito do Banco Central. Agora, o governo não está fazendo sua parte, Piperno. Por quê? Rombo das contas públicas. 80 bi de déficit o ano passado, 80 bi de superávit no mesmo período. Então, presidente Lula, em vez de criticar o Banco Central, arrume as contas públicas. Nos quatro últimos trimestres, a alta do PIB foi de 3,7. Faltou a gente falar isso. Fala, Segre, para a gente arrematar. Tá. Eu, às vezes, a câmera abre e eu estou sorrindo porque eu vejo e escuto o Alan comentar e o Piperno começa a fazer barulhos aqui. Então, eu te digo porque eu estou rindo quando a câmera abre. Eu também adoro esse embate. Mas uma coisa importante, Evandro, e a audiência, é uma situação. Eu entendo a fala do presidente porque ele já manifestou que não entende a diferença entre gasto e investimento. Eu fico preocupado com o valor da taxa de juros quando eu tenho que investir. Investir é geração a partir de um capital de mais geração de capital. Então, eu invisto para ter um capital maior. Quando eu preciso dinheiro para pagar coisas, me preocupa a taxa de juros somente se eu tenho déficit, que é o governo que está preocupado. Ou seja, se eu ganho mais do que eu gasto, eu não estou nem aí com a taxa de juros, porque eu não dependo da taxa de juros. Se dependo, se eu preciso dinheiro para investir, para gerar mais renda e mais emprego.